E aí E aí Não é que nem uma partida aí, não é que nem uma partida aí Pai, eu entendi E aí, você é boa no PVP? Só isso, só eu vou perguntar isso Não, não Você é boa no parkour? Mais ou menos Mais ou menos, mais ou menos Eu ia perguntar se ela gostava de Mega House Mas como ela não é boa no PVP Ela não deve gostar muito, não E o parkour? Tem que ter uma, gostei, gostei, gostei Já gostei, já gostei Lab 1 Lab 1 tá cheio Lab 2 Lab 1 Lab 1 Eu tô não Eu tava zoando Tchuuu Tchuuu Tá vazia E aí, eu tô na Dói, lógica Nossa Senhora, eu entrei e dei um pulo e já encriu numa partida Tipo, deu um pulo e entrou O que que tá acontecendo? Bora fazer o seguinte Beleza Só pode pisar só na areia Impossível Eu dei Então vamos no desafio do F5 Desafio do F5 Desafio do F5? Ah, isso daí fica mais fácil Que aí você já sabe onde pisar até às vezes É, mas na sua frente não vai aparecer nada Você não vai conseguir ver direito Na sua frente Eu só olho pra cima É, mas eu competi com fogo Confundi um pouco Confundi Mas tipo assim, não é você vendo as suas costas não Não é você vendo as suas costas não Você vendo de frente Ah, é impossível É impóvel É impossível, dois segundos depois Nós estamos no terceiro Eu estou no desafio de pisar só no cascalho Ai, ai Começou Não tá desaparecendo o bloco pra mim Soltou What? Ai, filho da mãe Ela não está querendo correr Eu não estou querendo correr Tá bugando a minha corrida Tá bugando a minha corrida Eu não estou querendo correr Ai, não Eu apertei F6 Aff, velho Eu apertei F6, mano Ai, ai, ai Eu sou muito burro He, he, vem, si He, he, vem, si He, he, vem, si Eu fiquei de fita de alguma coisa He, he, coloca aí sua palestra aí no chat agora Ela começa a cair aqui assim infinitamente Cadê, he, he, he Ela consegue digitar assim sem Sem, sem cair, sabe Ela é mó Ai, impostos Meu Deus Meu Deus What the fuck Como ela que foi Deve assim usar um double jump Escrever e parar Ela foi que é Ela caiu Ela foi que é, ela foi parar Oi E aí, pessoal Tudo bem com vocês? Tu tá gravando? Não Ela tá Meu Deus Ela tá me seguindo Vai, he, he Vai, he, he He, he, he Vai, he, he Vai, he, he Reg, isso vai cair Reg, não tem pra É É Vai, Reg Vai, Reg Vai, Reg Que isso? Foi eu O cara voou Eu sou double jump, cara Falei que tu ia morrer Caraca, eu preciso fazer tudo Vamos na Tipo Falei que você ia morrer A gente ficou Nossa, não me lembro A gente ficou em Call of Duty O nome do cara Call of Duty Aí, quem botou esse nome Foi o primeiro É muito sortudo Porque geralmente As pessoas botam Sei lá Call of Duty BR Eu estou aqui No lobby 2 Quando eu digitei Head Força Não foi Eu Como assim? Alguém já copiou Meu nome? No lobby Por que é Os caras não morrem? Por que a gente não dá Barra lobby? Eu já dei Ah, tá Eu estou aqui já faz um tempão Esperando vocês Slop 2 Barra lobby Caraca, mano Eu achei um lugar secreto Meu Deus Vamos TNT1 de novo Ou vamos Boos left? Como é que é isso? Tem que ficar atacando flecha Embaixo da Ah, mano Esse é legal TNT A Qual é TNT1? TNT1 C TNT1 A Esse é pequeno Dificulto Ah, nossa Mas são 12 pessoas Pelo menos Pelo menos Não são 24 É Acaba na casa Se for fazer 24 Todo mundo vai na Que tem Tipo assim É Não conseguia nem andar Sabe? TNT1 TNT1